O desenvolvimento nacional, obrigatoriamente, deve ser discutido pelo movimento sindical. Desenvolvimento se vincula diretamente à geração de novos empregos, à construção de uma política desenvolvimentista que tenha longo prazo, à estrutura do Estado Nacional, investimento em infraestrutura, investimento na política industrial, investimento em educação, debate sobre a questão do crédito no Brasil, do fornecimento de crédito barato, de taxa de juros diferenciada, de spread bancário diferenciada. Então, a política de desenvolvimento para o Brasil significa a política de melhor condição de vida para o trabalhador e a trabalhadora do Brasil. Logo, deve ser centro das atenções do movimento sindical. Não basta o movimento sindical apenas discutir emprego, salário e condição de trabalho. Tem que discutir o Brasil como um todo, o Brasil daqui a 30 anos, e como os trabalhadores estarão inseridos nesse projeto e nesse Brasil daqui a 30 anos. Se formos discutir daqui, depois de 30 anos, não adianta. Temos que discutir agora. Temos que discutir agora. Obrigado.